E é o que acontece com esse banco aqui. Esse banco, ele engole os clientes dos grandes bancos por burrice desses grandes bancos. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha isso daqui, o que esse banco faz quando dá isso pra cliente. O cliente vai tentar usar uma vez, duas, não vai gostar. Vocês vão ver aqui, vou mostrar pra vocês essa porcaria. Tá lá no site. Devia nem existir essa tranqueira mais. Mas tá lá. Você sabe qual que é o custo de uma perda de um cliente pra trazer o cliente de volta pra uma instituição financeira? É três vezes mais o valor desse cliente. O que o Itaú fez em perder clientes para o Santander Select, para o Prime, e agora pra trazer de volta a gente para o Itaú? Vocês que me assistem há seis anos e sete meses, quantas vezes eu falei pra vocês que eu não gostava do Itaú, nunca curtiu o Itaú? E o que eu falo de um tempo pra cá do Itaú? Que o Itaú me ganhou nos minhas vantagens. Só que quanto tempo o Itaú perdeu eu como cliente? Deixou eu, Santander, me engolir? Quantos de nós o banco perdeu pra outro, perdeu a gente pro outro banco? Esses bancos velhos, mais antigos, não aprenderam ainda que trazer um cliente de volta, o custo de manter esse cliente de volta é muito caro. É três vezes mais o valor que custa esse cliente. Sendo que se ele me desse um mimo pra ficar aqui com ele, eu não tinha ido embora pra outro banco. E é o que acontece com esse banco aqui. Esse banco, ele engole os clientes dos grandes bancos por burrice desses grandes bancos. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha isso daqui, o que esse banco faz quando dá isso pra cliente. O cliente vai tentar usar uma vez, duas, não vai gostar, vai vir pra cá. Porque alguém no boca a boca vai falar abra aqui que aqui é internacional. E sem anuidade. Vocês vão ver aqui, vou mostrar pra vocês. Essa porcaria, tá lá no site. Devia nem existir essa tranqueira a mais. Mas tá lá. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cartão azul. Cartão azul. Anuidade. 156. 12 de 13. Temporalmente suspenso. Olha lá. Nacional. Olha isso aqui. Olha lá. Temporalmente suspenso. Aqui, ó. Era isso aqui que eles davam pros clientes. Tomara Deus que eles cancelaram essa desgraça aqui. Que isso aqui. Olha o que ele... E eu sempre falei aqui pro Edinho. Falei, Edinho. Esses bancos velhos não aprendem nunca. Porque eles deixam esse cara crescer por causa desse atendimento horroroso. Olha aqui. Que ele entrega pro cliente. Isso daqui. Aí o cara vai usar no Amazon. Na Amazon. Um jovem. 18, 17 anos. Quer comprar na Amazon. Deram essa porcaria pra ele usar. Não passa o cartão. Aí ele... Pede o Nubank. É internacional. O cara vai lá e abre uma conta. Gosta. E o banco nada de braçada. Nesse jovem aí. Por quê? Porque esse banco burro deixou eles crescerem. Olha o que eles oferecem pros clientes. Essa porcaria aqui. Então... Isso que eu vou pra vocês é o que o mercado fez até agora. Por isso que isso aqui nadou de braçada até agora. Porque eles não sabem. O presidente desses grandes bancos não tem conhecimento. Lançaram um cartão agora recentemente. Não sabe o produto que tem. E aí o jovem vê isso aqui. Abre e pega uma coisa dessa. Porque é internacional. É uma maravilha. Gostoso. Digital. E o benefício? Não tem. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Você tem 17 anos. 18 anos. Vai pedir um cartão de crédito. Não peça cartão básico. Não deixa o gerente te enfiar cartão básico. O gerente de banco não sabe nada sobre o cartão de crédito. Nada. É malemar, sabe alguma coisa. Então você vai pedir o quê? Você vai pedir um cartão que seja um cartão que tenha benefícios a partir do nível gold. Mas não esse gold aqui não, tá? É um gold que tem benefícios. Um Trig. Um C6 Bank. Um banco Inter, né? Que tem cashback 0,25. O banco C6 Bank 0,30, 0,5. Uma cooperativa que pontuou um ponto por dólar gasto. Não tem anuidade. Um BRB Gold Internacional que não tem anuidade. Lançaram agora um cartão maravilhoso BRB. Sem anuidade com cashback de 0,50. Sem anuidade pra sempre. Limite mínimo R$ 1.500. Olha que maravilha. Né? Então é pegar um cartão de crédito que traga pra você o benefício. E como você tá começando a sua vida financeira agora, eu tenho certeza que você vai pra faculdade, vai estudar, você vai gastar na baladinha com a namorada, você vai gastar lá, por exemplo, R$ 500, R$ 600. E quando você passa o cartão e ele volta alguma coisa pra você, cara, você fala, nossa, o Leandro falou uma verdade. E se eu tivesse usando esse cartão que não presta pra nada, igual esse aqui assim, não ganho nada. Mas se eu tivesse usando um cartão como esse aqui, alguma coisa eu tô ganhando. Né? Então, tem cartão BMG, tem cartão do BTG, tem cartão do Modal, cartão do Trig, do Inter, do Next, o Bradesco, o Itaú, o Cash Conecto. independente qual é o cartão que você tenha. Se o cartão te traz benefícios, tá valendo. Agora, o que você não pode aceitar é pegar esses cartões aí que não trazem benefício nenhum e você achar que tá bafando com isso. Porque você comete erros desde quando você começou a usar crédito. Né? E aí você fala, como que o fulano consegue e eu não consigo? Cara, você tem que focar naquilo que é bom pra você, não que os outros estão falando pra você fazer. Não é assim que funciona. Às vezes, pra essa pessoa aqui, o bom pra ele é ter um cartão de crédito que seja black. pro outro, o platinum já é suficiente. Pro outro, o gold já é o suficiente. Cara, nós temos os cartões hoje no mercado top demais na conta. Você pega a minha carteira digital aqui, a minha carteira digital, eu vou até ir perto pra vocês verem, ó. Ó, a minha carteira digital que eu trabalho hoje, eu só trabalho com cartão digital desse nível aqui, ó. Mas antes, eu trabalhava com cartão de mercado, de varejo, de pernambucana, de achuelo. Então, ó, eu tenho o Safra, eu tenho o Borrisul, o Infinity, o BRB Ducks, eu tenho o XP, o Avenui, eu tenho o Itaú, Itaú, Itaú. Na minha carteira digital, eu tenho esses cartões. Você pode ver tudo black e Infinity. Tá vendo, ó? Minhas carteiras digitais. Ó, tá vendo? Só cartões top, né? E eu coloquei, na verdade, aqui eu só uso o Ducks, tá? Aqui eu coloquei pra colocar só pra ficar bonitinha a carteira digital. Mas eu uso mesmo é o Ducks. Tá? E esse bonitão aqui, ó, azul, ó, tá vendo? Eu uso esses cartões. E aí, você fala assim, Leandro, como que eu faço pra ter um, aos 17, 18 anos, um cartão black? Cara, é muito fácil. Cara, é muito fácil. Porque hoje, com esse conceito de dar crédito pras pessoas, olha que legal, tá? Olha que interessante pra você ver aqui, ó. Você pode ter hoje, 18 anos de idade, e ter esse cartão aqui. Olha que cartão legal. Ele é um cartão Infinity, ó, deixa eu mostrar pra vocês verem. Ele é um cartão Infinity, de alta renda, edição limitada, ó, edição limitada. Ele é um cartão Visa Infinity, ó, Visa Infinity. Ele é do Grupo XP. Se você colocar mil reais aqui na conta da Rico, eles te dão esse cartão Visa Infinity, passa por análise de crédito. Mas você pode pegar um cartão como esse. Esse cartão, olha o que ele tem. Ele tem proteção de preço, proteção de compra, proteção de preço, se você comprar um produto e achar mais barato, em 30 dias, ele te devolve o valor, a diferença. Maravilha, é um luxo. Aí você tem lá, proteção de compra. O seu celular caiu no chão. Caiu no chão, quebrou o vidro. Eles consertam pra você. Ah, eu peguei a minha câmera de celular. A minha câmera, sei lá não. Eu peguei a minha câmera fotográfica, né? Minha câmera, a minha câmera, essa câmera aqui, né? Essa câmera aqui, eu nem uso, na verdade. Eu comprei ela, mas nem sei usar. Até eu vou dar ela, viu? Tá aqui nas minhas bugingangas pra mim doar ela. Aí, ó. Eu vou doar essa câmera aqui, ó. Quem quiser virar youtuber, eu vou doar essa câmera. Ó, uma câmera da Olímpicos. Aí, ó. Tá vendo? Pá, pá, pá. Olha lá. Aí cai no chão e quebra. Eu comprei com esse cartão. Aí eles pegam o quê? Te devolvem. O que é que está funcionando? A bateria descarregou. Olha lá. A bateria descarregou. Aí, eles te devolvem o preço pra você. Olha que bonita. Que luxo. Olha que linda. Não é linda? Aí, ó. Então, não é uma bênção você ter um trem desse aí? Olha que maravilha. Ó. Entenderam? Então, olha que beleza. Tem um cartão desse aqui. Que luxo, né? Olha que beleza. Aí você tem esse cartão aqui, ó. Ó. Quer ver? Olha esse aqui que maravilha. Esse aqui é outro luxo. Porque, ó, é um cartão Visa Infinity. Não tem anuidade. Não tem anuidade, viu? Você não vai pagar... Ó, não tem anuidade. Aí, ó. Que maravilha. Tem salavip. Tem salavip. Tudo isso que eu falei pra você. e sem anuidade. Então, por que você quer começar um cartão ruim? Por que você quer começar com uma tranqueira de cartão? E aí, ó. E aí, ó. Tchau.